A carona na moto do amigo Elton pode estar com os dias contados. Vou ter que andar de ônibus e ele vai ter que vir de moto. Vai ser difícil para mim, né? Com o trânsito de São Paulo, os ônibus lotados. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados proíbe que as motos rodem com mais de um ocupante em dias úteis. A lei, que ainda precisa ser sancionada pelo governo do Estado, vai valer para as cidades brasileiras, com mais de um milhão de habitantes. E agora, se caso realmente entrar em vigor? Se entrar em vigor, tem que fazer protesto, né? É o jeito dos motovós se reunir para fazer protesto. Porque isso aí não pode existir. Os objetivos da proposta são diminuir os acidentes e combater o crime. E a multa prevista para quem não cumprir a norma é de R$ 130,00 para cada item que não for respeitado. O deputado, autor do projeto, garante que a lei também vai facilitar a fiscalização da polícia. Se não tiver os garopas de moto, vai ter menos assaltos. Porque o indivíduo usa a moto que é rápida, o capacete que é uma máscara usa até visor espelhado ou escurecido, por isso eu filme. E, além disso, tem a moto que é rápida e também a arma. E legal que a polícia não consegue tomar. São Paulo tem 850 mil motociclistas. 150 mil utilizam a moto para trabalhar. Para eles, a lei pode trazer prejuízo. Antes de ser motoboy, nós é motociclista. E o direito de ir e vir está garantido pela Constituição. E caso, entendeu, a lei venha a ser cessionada, a gente pretende entrar na justiça e fazer aí um ato de indignação pela cidade. E a lei venha a ser cessionada,